Bom dia, sou o diretor Lisandro. Bom dia, amigão. A gente vai precisar fazer algumas perguntinhas para esse teste. Pode ser? Para essa filmagem, a gente vai precisar que você acorde bem cedinho. E quando você acorda cedo, você acorda bem disposta ou acorda meio mal-humorada? Cansadinha? Como é que é? Isso, paz. Cansada. Depende do dia. Já aconteceu de acordar com dor de cabeça ou enjoada, com vontade de vomitar? Isso já aconteceu? Vão ter filmagens que vão ser feitas na praia. Manchinha pelo corpo. Você tem alguma manchinha? Não. Não. Vai ter um momento do comercial que a gente vai precisar de um ataque de cócegas. Você tem cóceguinhas? Tem. Só se me pegar de surpresa. Posso ver? Pode. Embaixo do braço, tem? Posso ver? Posso. Mais ou menos tem aqui, ó. Já percebeu em alguma foto que a senhora tirou, mesmo antiga, com flash, se a menina dos olhos tem alguma manchinha? Tá jóia. Foi muito bem. Tá bom? Obrigado, viu? Agora vamos esperar o resultado aí do teste. O que seu filho fez agora não foi um teste para comercial, mas um exame para detectar sintomas do câncer infanto-juvenil. Uma doença que tem cerca de 70% de chance de cura se tratada precocemente. E eu não sou diretor de comerciais. Eu sou médico. E a notícia que você estava esperando é boa. Tá tudo bem com a pessoa mais importante do mundo para você. Mas é esse tipo de exame que pode salvar a vida do seu filho e de milhões de outras crianças. E a notícia que pode salvar a vida do seu filho e de milhões de pessoas. E a notícia que pode salvar a vida do seu filho e de milhões de pessoas.